Já sabemos que, variando os ângulos que colocamos neste algoritmo, vamos sempre obter novos resultados e novos padrões visuais. Mas, será que teremos alguma forma de conseguir programar este algoritmo para que, sempre que eu o ativo, sempre que eu o corro, ele me gere um novo padrão visual? Sem que eu tenha de definir manualmente que ângulos ele vai rodar? Sim, claro que existe. É isso que vamos agora aprender neste curto vídeo. Então, se o truque deste algoritmo é garantir que os ângulos de rotação estão entre 90 e 169, para com isso conseguir fazer padrões visuais, tudo o que temos que fazer é encontrar uma forma de alterar, com valores de graus, a rotação do nosso personagem. E como é que podemos fazer isso de forma automática? Hum, deixa-me pensar. Como é que nós conseguimos fazer com que um algoritmo, um programa, mantenha em memória valores que depois nos fornece quando nós necessitamos? Deixem-me pensar, se me lembro como é que é. É isso mesmo. Acorda-nos a variável? Então, o truque é mesmo esse. Vamos começar por criar uma variável chamada ângulos, e depois vamos indicar como estando aleatória quando o algoritmo começa. Reparem que eu coloquei aleatório entre 90 graus e 180 graus, porque quero que esteja dentro deste espectro de números, e o que isto significa é que sempre que ocorrer o algoritmo, ele vai rodar um valor que poderá ser de 90 graus, de 180, enfim, qualquer número que esteja entre estes dois valores. Então, vamos fazer? Vamos ver que é muito fácil. Então, abri aqui um outro projeto, tinha já pré-feito, e agora vou à opção de definir variáveis, para definir a minha variável. E vou-lhe dar o nome chamado ângulo. Como se recordam, para definir variáveis, tenho de clicar em New Variable, e em seguida, dar o nome correto à variável. Claro que, como já sabem, podemos dar o nome que quisermos, mas convém sempre dar o nome que nos recordemos, para depois não haver confusões quando estamos a programar. E vou definir que é global, porque posso querer aplicar esta variável a mais do que um ator. Toque em Create, e já está. Agora, no início do algoritmo, venho buscar a opção Set Select Variable, e vou escolher aqui a variável certa, que é a variável ângulo. Acordem-se, para poderem definir a variável, têm de ir buscar a opção Set Select Variable. Agora, o truque está aqui no valor. Se eu mantiver aqui este zero, é claro que ele vai sempre dizer que o ângulo é zero. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele me defina automaticamente, se eu me preocupar, um número qualquer. Então, por isso, vou ter que ir às opções de matemática. Estão aqui no símbolo do Pi. E, entre as várias opções, tenho aqui um bloco que me permite gerar números aleatórios, entre dois intervalos, que é o Pick Random. Então, eu vou agora arrastar o Pick Random para caber dentro do valor da variável ângulo. E, em seguida, toco os valores do Pick Random e defino um intervalo de valores. Vou começar por 90 graus. E, a seguir, vou lhe dizer que ele vai terminar em 180 graus. Podia ser outro valor, obviamente. Acordem-se, temos que ir à matemática, em seguida, e buscar o Pick Random, colocá-lo dentro do valor da variável, e, a seguir, definir o intervalo de valores. Só falta mais um pormenor, que é o seguinte. Eu ainda tenho aqui o valor manual dos graus. Agora, tenho que ir buscar o valor automático. Como é que isso se faz? É isso mesmo, adivinharam? Vamos, então, às variáveis. Vamos buscar a variável ângulo, e colocá-la aqui dentro, no espacinho, onde eu teria escrito os graus manualmente. Isto significa que, quando o programa começar, ele vai definir um ângulo que poderá estar entre 90 a 180 graus. Não vou saber qual é que é o ângulo. Há uma maneira de fazer isso, mas um pouco mais à frente. E, em seguida, aqui no ciclo, a parte importante que me permite fazer a espiral, vai definir a viragem do nosso autor, para o valor aleatório do ângulo. Vamos testar? Então, vou cargar em play, e ele deu-me este padrão. Agora, vou parar, e vou testar novamente. E estão a ver que o padrão já é diferente. Ou seja, sempre que corra este algoritmo, o padrão visual altera-se. E, para isso, usamos as variáveis.